Fala galera, Ninja From Nara, estamos aqui para mais um vídeo épico e mano, no vídeo de hoje eu não preciso falar nada, você já leram a descrição do vídeo, você já sabe o que vai acontecer, né? Primeiramente, eu nunca na minha vida virei um mortal dentro de um elevador, galera, deve ser tipo uma coisa bizarra, até porque o elevador é pequeno, né? E se não souber cair direito, vai que arrebenta um cabo, alguma coisa, dá um apoio no elevador, mano, dá medo, eu tenho certeza que vou ficar com medo. Para nós fazer esse desafio e cumprir esse desafio, a gente vai ter que ir até lá no centro, entrar num prédio e tudo mais, etc e tal. E aí que a gente vai, galerinha, de Navezeira, né? Vamos de Navezeira aqui, ó. Vral, está. Então, galera, eu vou indo para lá, então, até achar o nosso prédio, beleza? Vou fazer esse desafio. E, galera, a gente está quase, sério, quase mesmo batendo os 400 mil inscritos. E falta um pouquinho mais de 10 mil inscritos. Então, bora compartilhar esse vídeo, desossa em compartilhamento, grupo do Facebook, etc e tal. Falando em grupo, galera, tem o nosso grupo lá da família Ninja Flow. Entra aí, vai estar na descrição. Vamos bombar aquele grupo, galera, vamos desossar para você que quer aprender um pouco mais de parkour ou só fazer novas amizades ou se divertir. Mano, entra lá, está muito show. E me segue no Instagram para ver todas as fotos aí, mano, do meu dia a dia, como é que funciona, para ficar por dentro do canal e tudo mais. Mano, vamos parar de enrolação. Vamos catar a nossa nave aqui e vamos partir para o desafio, meu. Mano, estou com um pouco de medo. Mas a gente vai dar com os dois pés. Então, galerinha, a gente chegou aqui já no prédio. E eu não vou filmar aqui o lugar, né, para ninguém saber onde é. Mas a gente chegou aqui no prédio. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, né, porque é só chegar ali e virar um mortal, acabou. Mas, mano, vai ser épico. Então, mano, assenta o dedo no like aí e já sai compartilhando, mano. Partiu, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera, chegou o momento. Vamos esperar aqui subir alguns andares. Pode lhe mostrar ali para nós. Partiu. Vai, primeiro para mim. Mano, conseguimos. Mano, que bizarro. Mano, conseguimos esse aí. Então, junto, clã. Meu coração está milhão. Mano, nunca tinha feito isso na minha vida, mano. Meu coração está tuc, 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 tuc. Parece uma metralhadora dando rajada. Mas, mano, muito insano. Mano, vale seu compartilhamento. Mano, na hora que eu caí, balanço assim. foi animal então galera joguei outra outro casaco por cima né só para dar uma disfarçada básica né mano vamos descer porque assim ó ó vou dar uma passada rápida câmera de segurança tem caminho de segurança a gente viu ali na telinha pode dar alguma coisa né alguém não gostar e sim alguém não gostar e tudo mais pode acontecer de segurança ter visto ali e sei lá embassar com nós lá embaixo então vamos ficar bem atento aí né e partiu como agir naturalmente como se a gente não tivesse dado um mortal do elevador tamo junto galera saímos aqui de boa não aconteceu nada mano vou pegar a motoca ali e galera animal vídeo ficou animal vídeo rápido vídeo curto mas mano negócio negócio é qualidade não é quantidade ficou animal animal cem por cento zika mesmo que mano eu nunca vi ninguém no youtube brasileiro virar um mortal dentro do elevador a gente é os primeiros né a gente sempre inovando ninja flow mano a gente é muito fala uma palavra louca espetacular e galera comenta aí um próximo desafio assim é hard crazy pra gente é tentar cumprir beleza eu vou ler todos os comentários me segue no instagram não esquece de entrar no grupo do facebook tamo junto e é nóis valeu eFAM eFAM tá más iFAM iFAM Transcrição e Legendas Pedro Negri